A reforma da Previdência, do Temer, é justificada por argumentos falsos com o propósito de aterrorizar os brasileiros. Um desses argumentos é que, com o envelhecimento da população, as contas da Previdência vão explodir em 2060. O governo diz que não há alternativa, mas isso é falso. Muitos países já enfrentaram esse problema de outras formas, então por que o Brasil não pode fazer o mesmo? Será que não temos capacidade de enfrentar um problema que acontecerá daqui a 40 anos? Em 2050, teremos 50 milhões de idosos. Observe que hoje quase 50 milhões de trabalhadores têm emprego precário e não contribuem para a Previdência. Se eles fossem incorporados ao mercado de trabalho com carteira assinada, eles passariam a contribuir. Ou seja, as contribuições desses 50 milhões de trabalhadores seriam suficientes para pagar a aposentadoria dos 50 milhões de idosos em 2050. Para isso, a economia precisa crescer. O problema não é o crescimento do número de idosos, e sim a ausência de um modelo de desenvolvimento adequado às necessidades do país. Além disso, o terrorismo do governo baseia-se numa premissa falsa. A ideia de que, com o envelhecimento, um número menor de trabalhadores ativos terá de financiar um número maior de aposentados, considera apenas o trabalhador que paga a Previdência. Veja só, na Europa, a Previdência faz parte da Seguridade Social, que é financiada pelo trabalhador, pelo empregador e pelo governo. Isso é feito através de impostos pagos pelo conjunto da sociedade. A Constituição de 1988 se inspirou no modelo europeu. Também aqui, a Previdência é financiada pelo governo, pelo empregador e pelo trabalhador. Além disso, o terrorismo do governo só fazia sentido no século passado, quando, para se produzir uma determinada mercadoria, eram necessários dezenas de funcionários. No século 21, o cenário é outro. A internet, a inteligência artificial, a impressão 3D e a robotização eliminaram muitos postos de trabalho. Assim não se pode pensar o cenário para 2060 com os mesmos parâmetros de 100 anos atrás. Mas, no século 21, o desafio de financiar a Previdência exige que os impostos deixem de incidir sobre os salários e passem a incidir sobre a produtividade, renda e riqueza financeira. Hoje, no mundo, debate-se até impostos que devem incidir sobre os robôs. Percebendo essas mudanças, muitos países europeus fizeram essa transição em meados do século passado. Além disso, muitos também instituíram o Fundo Soberano, incidente sobre as receitas de petróleo e gás que passaram a financiar a Previdência. A Noruega é um caso exemplar. Hoje, as receitas do seu Fundo Soberano financiam a proteção dos idosos não apenas na Previdência, mas também na saúde. Portanto, existem alternativas. E se existem alternativas, por que o governo esconde isso de você? Por que o governo não quer debater esse tema? Por que tanta pressa? Eu não acho isso justo, e você? Você acha justo?